Isso aqui é o File Conosco, né? Esse programa que vocês já conhecem. Hoje, eles me colocaram no pior canto do GNT. Vou até tirar esse lixo daqui, porque tá até um pouco constrangedor. Mas é o canto das caixas, onde fica entulho. Aí eles me colocaram hoje com o maior carinho aqui. Por isso que a Rinite hoje vai bombar, tá? Esse é o meu cenário, que eu não sei colocar. Vamos lá? Qual é o tema de hoje? Além da conta com a maravilhosa Ingrid, né? Sou fã completamente. Ela ia estar aqui e não está. Por quê? Porque tá trabalhando pra pagar as contas dela, né? Então vamos falar sobre o seu programa, que aliás eu assisto desde a primeira temporada e eu realmente gosto muito. Gente, tem uma pessoa sambando aqui atrás, mas por favor, continuem aqui comigo. Ele tá fechando negócios em Toronto. Maria Isabel Costa. Eu acho muito desnecessário esse programa. Não tem nada de interessante. Apenas ela sai comprando, comprando compulsivamente. Não é maravilhoso? Meu amor, olha só. São anos de carreira pra você conseguir convencer alguém de fazer um programa em que te dê um dinheiro pra você sair comprando. Então quer dizer, uma pessoa que consegue isso tem que ser respeitada. Daiane Vieira de Resende. Não precisava ter reclamado tanto do calor, do trânsito, das roupas, etc. Será que nos Estados Unidos não tem trânsito também? Ou faz frio em excesso? Perderam a chance de valorizar o pouquinho do nosso país? Triste realidade da massa de valorizar somente o que é de fora. Tantas coisas boas aqui dentro. Esse sol maravilhoso que hoje eu tava vindo pra cá, 45 graus. E temos que pensar o seguinte. O que é o Trump? Elizabeth Mignola. Gente, nós mulheres somos um pouco consumistas. O bom é que você pode desejar comprar com o site da internet. Tem coisas lindas. Mas não é tudo que vai comprar. Pelo menos você verifique e compara preço numa boa sem ter o que comprar nada. Ainda bem que um dia deixei o carrinho para o dia seguinte, pois não perguntei para minha filha o que ela estava precisando para completar os presentes de casamento. A sorte foi está se não teria comprado até um fogão cookie, cupi. E ela já teria... Desculpa, me perdi. E ela já tinha comprado. E eu empolgada não vi o quanto custava o frete. E o seguro. Gente, tava muito caro. Esvazi o carrinho e não comprei isso. É bom porque você compra. Se quiser, dá para pensar primeiro e necessário. Tá realmente precisando comprar ou não comprar. Depende de você mesma. Sua própria escolha. Beijos. Era alguma coisa sobre casamento, sobre fogão que aconteceu. Aliás, não tenho pontuação nenhuma. Eu acho que vai ter que ser indicada até para algum prêmio de literatura incrível. Eu tô com medo de desaprender a falar português. Porque tem umas horas que eu acho que, assim, sou eu que tô lendo errado. Se a língua é viva, como dizem, e ela se transforma constantemente, esse é o futuro português. E eu vou ser uma das primeiras a aprender a falar esse novo idioma. Agora, desafio a ler a conta na web, porque é um programa que não coube. Só na televisão. Kélia Hortência. Eu quero ver vocês colocarem um manequim humana, gordinha, para ver se 150 reais vai dar assim. É fácil. Manequim falso, 150 reais, para a gente magra, dá e sobra. Eu falei, Kélia? Kélia, perdão. Aliás, não entendo o conceito de manequim. Acho uma super sacanagem. Quem é que tem aquelas medidas? Sabe por quê? Porque eu cheguei aqui no GNT e tem a desgraçada de um negócio aqui em cima que vem de um bolo, de um pote, que eu não consigo parar de pensar nessa bosta. Ah, essa sala não é minha, tá? Essa sala aqui... E ainda tem aquele fetichezinho do pote. Lady Miranda, me inscrever no canal por causa da Tassielli. Tassielli te agradece. E GNT também. Consequentemente eu, porque eu espero que por algum acaso você acabe vendo esse programa. Vai, Kélia. And now the feedback. Fale conosco com Rita Lobo. Gabriel Fernandes. Júlia, com esse programa, você ganha alguma coisa? Passa na TV? Ganho sim, Gabriel. Ganho experiência. Ganho uma convivência maravilhosa com essas pessoas incríveis. Ganho esse contato com todos vocês. e ganho 300 mil reais cada vez que eu venho aqui. E o pior é que vai ter gente que acredita. Ah, eu e Luciano Huck, ó. Vem Gabriel Guimarães e fala. Pessoal, deixo aqui meu apelo pela participação de Rodrigo Hilber no Fale Conosco, com direito à degustação de frango torrado em câmera lenta e ao som de versão de Crazy in Love, 50 tons de cinza. Obrigado de nada. Aí Bruno César responde. Gabriel Guimarães. Talvez o YouTube censure por conteúdo inapropriado. É muita safadeza explícita. Aí Gabriel responde. Já disse e repito. Ex-vídeos ficaria obsoleto. Eu vou trazer. Ah, eu vou... Mas só porque vocês estão pedindo mesmo, tá? Eu nem faço questão não. Ah, não faço não. Imagina. Nem sei quem é, Rodrigo. Tá preso, né, na parede? Aquele quadrinho ali. Tem um quadro dele aqui, seminu. Afonso Henrique. Júlia, você é muito boa, mas às vezes parece um homem bem grossa. Quando é que eu fui grossa? Sou sempre porra. Um poço de gentileza. Eu, hein? Toma no cu. Ítalo Souza. E mulher não pode ser grossa, não? Afonso me irritou. Beijo, Afonso. Cuidado. Senão você pode virar o Fortunato 2. Milafran... Milafrança. Ah, França. Júlia, meu amor, o programa é ótimo, mas essas coxas estão maravilhosas. Fica aqui meu depoimento e agradecimento a Deus por ter feito essa plenitude. Mila, obrigada. Na verdade, a gente gastou pra base de 500 mil reais num filtro na câmera pra poder, assim, dar uma diferença. Eduardo Mota. Fala sério, o Instagram do Giga não tem nenhuma fotinho de sunga. Marmelada isso. Passa logo o WhatsApp dele, Júlia. Então, o WhatsApp dele é 21... Mas ele agora tá salvando o golfinho, gente. No México. Vai vir alguma coisa de sunga. Continua lá. Ai, não. É de novo? Safadinho. Jorge Fortunato. Oi, Júlia, não te abandonei, não. Tô aqui, só que andei enrolado. Ah, você continua me zoando por causa do porvá. Eu só troquei as letras digitando, mas todo mundo prova comida quando cozinha. Não consigo entender. Eu presto atenção mesmo. Eu estou atento. Coisas da minha profissão. Em tempo. Sou amigo, hein? Você tá mudando de personalidade, Jorge. Não, nosso lance é outro, cara. Não força a barra, não. Eu gosto quando você vem e fala o que você pensa. Quando você falou, Ah, essa mulher é sem graça. Esses programazinhos de humor ruim. Aí sim. Não me explica que você tá precisando passar um tempo longe, que faz parte da sua profissão. Porque aí perde a magia. Estranho. Acabou com o meu dia. Não tenho nem mais astral pra fazer falho conosco. Obrigada. Obrigada mesmo. Eu quero falar um negócio pra vocês. Não vou terminar esse dia pra baixo, não. Sabe por quê? Aqui é o último episódio da primeira temporada. Pois é. Mas vai ter continuidade. Olha que coisa maravilhosa. Volta 6 de março. Todo repaginado. Só que não. Não fazemos ideia de como vai ser a segunda temporada. Necessariamente a segunda temporada tem que ser mais criativa e ter mais propostas. E no caso não temos. Vamos pensar junto o que a gente faz pra essa segunda temporada? Então fala aí. Não, não. Sem ideia de suruba. Não vai rolar suruba. Isso daí é pro outro canal pago aí. A gente pega toda essa energia que vai ficar contida no carnaval e depois a gente se encontra. Tá? Beijos. Fortunato. Aí faz o seguinte. Se você quiser ver os outros programas você clica num desses links aí que estão, sei lá, em qualquer lugar daqui por aqui. E se você quiser comentar aqui embaixo, você entra nas outras redes. Se você quiser dar uma dica pro Fortunato, entra ali, procura um comentário dele. Enfim. Tchau.